A central de compostagem do mercado do produtor Miro Harada, na Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes, foi entregue no final da tarde desta sexta-feira, dia 15. É um evento simbólico prometendo um salto de sustentabilidade e economia ao equipamento. A central transforma alimentos que seriam descartados pelos permissionários do local em composto orgânico para utilizar em projetos da Secretaria de Agricultura, como a estufa agrícola e também em hortos escolares. Então, a central basicamente consiste na gente pegar todo o resíduo orgânico que é produzido aqui dentro da Cobal, que seria descartado no lixo, literalmente, e passar a reaproveitá-lo de uma forma mais ecológica, transformando ele num substrato extremamente fértil, seja para uso de produção de mudas no nosso viveiro, como também junto às hortas escolares das nossas crianças. Segundo destacado no evento pelo secretário, por mês a prefeitura gasta cerca de R$ 44 mil para realizar a destinação correta de resíduos. A nova central, aponta o titular da pasta, permitirá reduzir esses custos pela metade, além de acarretar em menos resíduos indo para os lixões. Por trás disso tudo, ele conta também um trabalho de conscientização ambiental para o descarte correto, realizado junto aos permissionários do mercado. A entrega foi realizada pelo prefeito Caio Cunha, que estava acompanhado também da vice-prefeita, Priscilia Magami, e do presidente da Câmara Municipal de Mogi, Marcos Furlan. A central, conforme destacado no evento, é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Rodrigo Gambale. Caio falou de mais investimentos previstos no mercado do produtor. A gente tem um compromisso com a nossa cidade, e esse é um compromisso que está sendo agora cumprido de imediato, mas que de fato reflete a curto e médio prazo algo significativo na nossa cidade. Doutor, minha produção é orgânica e água ecológica. Então isso aí ajuda no meio ambiente, e a intenção é se dar certo e torço para dar certo, para essa compostagem daqui servir para a roça, para a lavoura, para jardins, para as escolas. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.